No Tag de Volta em Curizada vamos pra mais um vídeo e nessa vez eu vou falar pra vocês sobre uma informação que eu tinha trazido, acho que foi antes de ontem, sobre o Brasileirão de Aspirantes. Não tinha sido confirmado ainda a informação de que teria ingressos à venda para Grêmio e Ceará na quarta-feira, jogo pelo Brasileirão de Aspirantes, a segunda partida da final, da grande final que vai ser na Arena do Grêmio. E informação vinda lá do Jeremias Werneck, do UOL, o Grêmio vai disponibilizar ingressos a R$10,00, isso mesmo, R$10,00, pra gente dar aquela força pra Gurizada da equipe de transição. Então Gurizada, eu convoco a vocês, quem puder, é claro, quarta-feira, 17 horas, ir para o jogo Grêmio e Ceará pela final do Brasileirão de Aspirantes. Essa informação é muito importante, porque, cara, estamos voltando ao normal, às equipes, aos jogos que estão ocorrendo, né, agora nas últimas semanas, está começando a ter público em vários campeonatos, várias partidas, e agora no Brasileirão de Aspirantes, nessa grande final que o Grêmio precisa do nosso apoio, o Grêmio perdeu de 2x1 a primeira partida, e o Grêmio precisa do apoio da torcida pra gente tentar aí virar e ser campeão. A Gurizada merece esse apoio e eu convoco a vocês. Eu vou estar lá presente, não sei como é que vai ser o público, não sei quantas pessoas vão ir, mas eu vou estar lá presente. Espero que vocês também estejam lá apoiando o Tricolor, beleza? O vídeo é esse hoje, espero aí que vocês deixem esse like, se inscrevam no canal e em breve mais vídeos aqui no canal, beleza? Tamo junto, valeu, abraço, fui!